Aprovamos mais uma série de projetos na Comissão de Educação, porque o trabalho não para, apesar de ter deputado viajando pro Catar, curtindo aí um joguinho de futebol maroto, esperto, tem gente trabalhando aqui em Brasília e vou falar um pouco sobre os projetos importantíssimos pra educação brasileira que nós aprovamos só nesses últimos dias, mas não sem antes, claro, você descer aquela lei de diretrizes básicas ali em cima do botão de se inscrever no canal, o sininho pra você receber as notificações, entrar também no nosso Telegram, que tem conteúdo exclusivo, no nosso WhatsApp, que tem conteúdo exclusivo, entrar na pré-matrícula da Academia MBL, que as vagas estão acabando, que o preço vai aumentar e que depois vocês vão ficar chorando porque não conseguiram entrar e depois vão pedir pra disputar a eleição em 24 e 26, não vai ter feito a Academia, não vai poder disputar. Então vai entrar na Academia, vai ser dos nossos quadros, vai estar aqui do meu lado aqui em Brasília, ou vai estar do lado do Guto lá na Lespe, ou vai estar do lado da nossa bancada de vereadores gigantesca que nós vamos eleger em 2024, em todas as cidades, todas as capitais do país, e vai pro pau, vai pra porrada junto com a gente sim, beleza? E mais do que isso, temos um curso agora de comunicação, de inteligência emocional, de preparo físico, que é a Jornada do Sucesso, que eu tô fazendo junto com o Arthur, tô fazendo junto com o Endo Bezerra, com o Marcelo Brigadeiro, com várias outras figuras que estão nessa, eu tô na parte de comunicação especificamente. Se você quer fazer esse curso, quer conhecer mais sobre essa iniciativa, clica aqui no link também da Jornada do Sucesso, que você vai entender um pouquinho melhor do que se trata, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro projeto que a gente aprovou é o projeto 3129 de 2015. Ele dá uma formação especial e uma carreira especial garantida pros professores que vão se especializar em trabalhos específicos de apoio ao aluno com deficiência sensorial, cognitiva ou motora, né? A gente sabe que tem muitos alunos com deficiência que não tem, não encontram na sala de aula o professor preparado pra dar aula pra essas pessoas, pra dar aula pra essas crianças, pra esses jovens. E aí, isso se transforma em evasão escolar, ele sai da escola, ele arranja um emprego informal, o emprego informal não qualifica ele pro mercado de trabalho mais avançado, e a família dele fica perpetuada num ciclo de miséria e de pobreza. Então, é fundamental que a gente tenha uma carreira específica e professores preparados pra dar aula pra aqueles que têm deficiência cognitiva, deficiência motora, deficiência física, pra que eles continuem estudando, continuem em sala de aula, e que mostrem, que descobram que apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam, das suas capacidades individuais, das suas deficiências individuais, eles conseguem tanto quanto e até mais do que pessoas que muitas vezes não têm deficiência nenhuma, não têm deficiência nenhuma não, porque todos nós temos deficiências, né? Mas que não têm deficiências motoras, cognitivas ou físicas. Beleza? Esse daí foi um dos primeiros projetos. O outro projeto é um projeto muito simples, é o projeto 1705 de 2021, que dá prioridade pros filhos ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica na matrícula nas universidades públicas de ensino da educação básica, né? Ou seja, muitas vezes a mulher, ela aceita ser vítima de violência doméstica porque é refém do marido, é refém financeira do marido, não consegue ter independência financeira, não consegue trabalhar, tem que cuidar do filho, portanto, é fundamental para que essa mulher tenha independência, que o filho esteja na creche, que ela consiga trabalhar e consiga sustentar a sua família para se libertar do agressor, do criminoso, que tende a ir para a cadeia enquanto a mulher trabalha, se liberta e prospera com o filho tendo prioridade na vaga na creche. Infelizmente, hoje, nós temos filas em creche e é importante a gente priorizar aquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão em situações mais críticas. Enquanto o poder executivo não tiver uma política séria de universalização de vagas em creche, para que todos tenham acesso, é importante a gente dar prioridade para aqueles que estão com maior necessidade, né? O outro projeto é basicamente responsabilizar o poder público pela oferta de vagas no ensino público, né? O parágrafo segundo aqui do projeto, ele diz o seguinte, O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, se o secretário de educação, se o prefeito, se o governador, secretário de estado não concederam aquelas vagas que são dever do estado conceder, eles podem ser responsabilizados, eles podem responder na esfera administrativa, eles podem responder por crime de responsabilidade, enfim, podem responder por improbidade administrativa, eles podem ser responsabilizados pela negligência em relação ao oferecimento de vagas ou pelo oferecimento de vagas insuficientes, mesmo quando há recurso para se ofertar vagas para todo mundo, né? E o poder público também vai estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos da educação básica obrigatória. Ou seja, o estado vai promover pesquisas, estudos, iniciativas para trazer o aluno que está fora da sala de aula, para descobrir as razões pelas quais o aluno está fora da sala de aula, para descobrir as razões pelas quais tem gente excluída e trazer essas pessoas para dentro da sala de aula e trazer essas pessoas para o estudo, porque não adianta você ter uma boa infraestrutura, não adianta você ter um bom professor com um bom salário, se você não tem aluno em sala de aula. O estado deve pesquisar e ter uma postura ativa, muito semelhante ao projeto de busca ativa que nós já aprovamos também nessa comissão, que diz que o diretor da escola, que os professores, tem que mapear as faltas dos alunos e ligando o sinal amarelo. Faltou duas vezes? Por quê? É um aluno que costuma vir? O que está acontecendo? É um problema de violência doméstica? É um problema de insegurança alimentar? Qual é o problema que está levando esse aluno a não comparecer à sala de aula? Uma postura ativa no atendimento educacional, para que a gente evite evasão escolar e para que a gente evite prejuízos à educação. E, por final, um projeto mais simples de todos, que é o 3491 de 2019, em que fica garantido o acesso ao primeiro ano do ensino fundamental a todas as crianças que completam seis anos de idade durante o ano a ser cursado. Então você tem uma dificuldade muito grande, e às vezes você até atrasa o estudo daquela criança, porque ela ainda não completou os seis anos de idade para ingressar no ensino fundamental, para sair da pré-escola e ingressar no primeiro ano. Ela ainda não completou os seis anos, mas naquele ano ela vai completar. O que esse projeto faz é basicamente garantir. Nesse ano você vai completar seis anos, então mesmo com cinco anos de idade, você já pode ingressar no primeiro ano e começar os seus estudos. Você já deve ter a sua vaga garantida pelo poder público. É isso, gente. São projetos, muitos deles, simples, mas efetivos, buscando solucionar problemas concretos na ponta. E nós temos conduzido na Comissão de Educação, e a gente continua com essa prestação de contas do nosso trabalho aqui para vocês. Uma joia, um abraço e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma